Boa noite gurizada do meu canal, tudo bem com vocês? Diretamente de Nova Petrópolis, diretamente do centro de Nova Petrópolis Como que tá o clima por aí pela cidade de vocês? Como é que tá o tempo aí? O tempo aqui deu uma virada, deu uma mudada Porque tem coisa vindo aí Aqui no Rio Grande do Sul tem previsão pra neve aqui na serra A quinta-feira o pessoal já decretou Que tem previsão pra neve aqui na região Então fica de olho que a neve tá chegando por aí gurizada Será que vem? Será que vem neve nessa quinta-feira? Será que vem neve gurizada por aí? Já vou deixar meu grande abraço pra todo mundo que segue a gente aí E acompanha a gente aí pelas nossas redes sociais Instagram, nossa página também no Facebook Damião Ceará, Instagram é Damião Ceará Todas as nossas redes sociais, só dá uma procurada aí que você vai achar gente Tamo aqui em frente à galeria do imigrante A galeria do imigrante é tipo um shopping aqui na cidade Ela tem restaurante O Plátano Grill Restaurante Que ali você encontra um dos melhores churrascos Aqui da nossa cidade Estamos aqui bem na saídinha do Centrão Bem na frente do Parque do Imigrante Depois você pega, sentindo os bairros Pousada da Neve, Bairro Piá, Vale Verde, Linha Imperial E aí você vai mais pra frente Pegando Linha Araripe, Linha Brasil E até chegar em Gramado Se você entrar em outras vias você encontra também Nosso interior, as 13 colônias, as 9 colônias E aí vai Nova Petrópolis contém hoje Com uma das visões e natureza mais belas De todo o nosso estado E por que não do mundo, né? Estamos no centro de Nova Petrópolis Aqui dando uma olhada como é que tá o clima, tempo Porque avisaram que vem neve por aí E também avisaram que tem um novo ciclone Se aproximando do Rio Grande do Sul Diz que de quarta-feira pra quinta Pode chegar de 60 a 150 milímetros de chuva Em algumas regiões do Rio Grande do Sul Olha que loucura Rapidamente uma previsão de neve E rapidamente uma previsão de muita chuva E até mesmo um ciclone se aproximando por aí Mas a gente tá de olho aí no tempo E de olho na cidade Pra ver como que vai ficar Até o final de semana Vamos pra frente, gurizada É, aqui é a nossa avenida 15 de novembro Tá uma acerraçãozinha Como é que tá a temperatura aí na cidade Vocês aqui tá fazendo nesse momento 13 graus nesse momento Nova Petrópolis Não está tão frio Por quê? Como vocês viram aí Tá vindo essas previsões aí maluca Porque o tempo do Rio Grande do Sul Ele é meio doido Ele precisa Passou uma moto barulhenta ali Deu uma paradinha rapidinho O tempo do Rio Grande do Sul Ele precisa de uma estudada De um psiquiatra Por quê? Às vezes você sai de manhã cedo Todo encasacada E volta pra tarde Que parece um cabide de guarda-roupa Com um monte de casaco nas mãos Estamos aqui em frente A Dona Chica A tapiocaria Uma das melhores tapiocas daqui Estamos passando aqui em frente A Dona Chica Tapioca nordestina Top Pessoal lá do Rio Grande do Norte Montou uma tapiocaria por aqui Então se você passar por aqui Quiser comer uma tapioca Tem tapioca por aqui também Tá? E a preocupação do pessoal Que vem do lado do Nordeste também É se tem massa de cuscuz por aqui Fica tranquilo Que o seu cuscuz não vai faltar Porque tem massa de cuscuz por aqui E não é tão caro não Tá? Uns 5 pilas mais ou menos Aí a massa eu sempre compro aqui E dá uns 4 e pouco Essa galeria aqui Bonita essa galeria aqui É meu povo E o climazinho tá até bom Não tá muito frio Não tá muito quente Tá fazendo 13 graus Estamos esperando pra ver Se a neve vem mesmo Que nem eles falaram Tem um café aqui O café é cia Café top Tá aberto E tá cheio também Tá aberto e tá cheio Por quê? Tá friozinho E os turistas Tanto os turistas Como os pessoal daqui mesmo Saia pra tomar um café quentinho Um chocolate quente Tá? Olha esse pé de flor Toda rosa aí Toda florida Né? Tá muito bonito Tem muitas flores também E não é porque É inverno que não tem flor não Tem flor por aqui É Vamos ver o que que vai Dar aí Até o final de semana Se vem neve ou não vem neve Burizada E olha aí Tem alguns pontos da cidade Que tem uma encerração mais forte Daqui a pouco eu vou descer Pro lado do interior Daqui a pouco eu vou pra casa Dá uma olhadinha Como é que tá por lá também Né? E vamos olhar também Como é que tá a praça A praça tá ficando bonita A decoração do folclore 50 anos Então dia 12 Já começa ali As programações do folclore Fica de olho Que amanhã já tem programação Por aqui E não se esquece Gurizada De deixar aquele comentáriozinho Aí no vídeo Pode deixar Fica à vontade Críticas, sugestões Elogios A gente tá pra receber E não se esquece De deixar a sua curtida Aí no Instagram Conferir a gente Conversar com a gente Bater um papo Vamos que vamos Daqui a pouco A gente vai fazer uma live ao vivo Tô sem live ao vivo Porque eu tava sem internet em casa Porque pra quem não sabe Eu mudei de casa Tava morando no interior Mas ontem a gente conseguiu Instalar um internetzinho em casa Então tá voltando Tudo só conforme Parece que a serração tá saindo E diz que amanhã É pra chover muito por aqui Pelas cidades do Rio Grande do Sul Vamos ver como é que vai amanhecer Nova Petrópolis amanhã E como que vai anoitecer A gente tá de olho aí Pra ver se Essas previsões Mandadas aí Pelo pessoal da Defesa Civil Do Governo do Estado Segue o perfil do Governo do Estado No Instagram Que você vai ficar por dentro também Dos climas daqui Das coisas que eles fazem Por aqui também E tá limpando Parece que a serração tá saindo Tá ficando mais limpo Estamos bem no centro da cidade Passando aqui em frente A rodoviária Em frente ao prédio Que é a rodoviária da cidade E também por essas previsões De neves que estão vindo aí Você sabia Que aqui na região Gramado Nova Petrópolis Canela E alguma cidade aí Daqui do Rio Grande Da Serra As neves Quando caiu neve Foi sempre De julho a agosto E as maiores caídas de neve Foi de julho a agosto E em 2021 Foi a última nevada Que deu por aqui Caiu No dia 21 de julho Dia 21 foi que caiu Caiu a primeira nevada aqui Onde a gente Teve o prazer De conhecer a neve caindo aí E a gente Se divertiu Com os troquinhos de neve Caindo por aqui Eu sei que Todo mundo Vira criança né É uma coisa Que a gente não se vê Todo dia Principalmente no Brasil né Não é uma coisa Que a gente vai sair na rua E vai estar nevando assim Então por isso que a gente Cai na brincadeira Cai na festa Eu mesmo Caí na festa Saí até com sombrinho No meio da rua Pegando neve com a mão Jogando pra cima Foi uma festa Então quando tem previsão assim Todo mundo Fica de olho E chama muita gente também Da cidade vizinha E do pessoal Que tá muito longe Vem também Pra ver se consegue ver Essa nevada aí Já chegamos na praça O pessoal tá trabalhando De dia e de noite Pra deixar a praça pronta É de dia e de noite O pessoal tá ali Todo vapor Montando som Botando luzes Montando barraca O pessoal já montando Porque Tem que deixar pronta A serração tá indo Lá no fundo lá Tá vendo Eu tô indo Ela tá seguindo lá Parece uma fumacinha lá Quando eu digo Que o tempo do Rio Grande do Sul É maluco Você sai De casaco De manhã E quando dá fé Você volta pra tarde Volta à tarde Você volta com um monte De casaco na mão Tudo quente De camiseta É porque eu digo Que o tempo aqui É meio louco Tá fazendo 13 graus Nesse momento 13 graus ali No termômetro Fazendo 13 graus De quinta pra sexta-feira É pra fazer 2 graus Entendeu De quinta pra sexta-feira É pra fazer 2 graus Olha que loucura Olha como é que tá ficando ali Pessoal tão montando Pessoal tão montando Pessoal tão montando Os enfeites Pro folclore Já tem algumas coisas Já aí posta E tem muita coisa Pra arrumar Eles vão trabalhando Até o final de semana Isso daqui vai tá tudo Enfeitado Tudo bonito Tem muito trabalho Enquanto vai correndo Os espetáculos Vai correndo Vai correndo Né Aí o pessoal vai Decorando a cidade Né Porque Começa a bombar Mesmo assim Mais pro meio Mais pro meio O negócio começa a pegar mais Mais ritmo de folclore E tem muita gente trabalhando Muita gente envolvida Num evento assim Quando tem evento grande É muita gente envolvida Pessoal do som Tudo ali trabalhando Arrumando Todo mundo aí Tudo que tem de carro Aqui Esses carros brancos aqui São do pessoal da Digi Digi Sonorizações Que cuidam dos eventos Aqui da cidade Né Quando você vai ver os eventos Aqui Da cidade Eles estão envolvidos E estão trabalhando ali Duro De dia e de noite Pra deixar esse palco bonito Porque Tem muita gente Pra se apresentar por aqui Muita gente Muita gente mesmo Muita gente Olha como é que tá aí Pessoal trabalhando Trabalhando E trabalhando duro Olha o tanto de coisa Que tem aí Muita coisa aí Pra montar Mas O pessoal tá montando Aqui embaixo Ano passado Ficou Algumas imprensas De TV Algumas lojas Tipo de atendimento Do Cicred E eu tô vendo ali Que vai ter a Dakota Aqui Vai ter coisa da Dakota Então aqui embaixo Fica imprensa De TV E claro Os patrocínios grandes Como Dakota Cicred Esse assim Pode ser o Cicobi Algumas coisas assim Vai ficar aqui Eu já tô vendo Que já tem Placa da Dakota ali Então o pessoal Vai armar um negócio aqui Da Dakota E aqui onde fica Eles botam um sofá aqui Aqui vai tá lotado Achar lugar pra sentar Tu tem que chegar cedo Porque Ali embaixo Até a metade da rua coberta Até nesse posto ali Até nesse postinho ali Essa coluna Fica a cadeira Mais ou menos até ali Fica a cadeira Só que você tem que chegar Muito cedo Pra pegar Cadeira Durante o dia Nas pequenas apresentações Vai ter cadeira sobrando Mas a noite Eu acho muito difícil É muito difícil A gente conseguir Pegar uma cadeira E tu não pode Largou a cadeira Perdeu Então Você tem que chegar Muito cedo Pra você Achar Uma cadeira livre Olha ali Fogão a lenha Uns espetos ali Coisa boa Olha que bonito Que eles estão botando aqui Alegria Gratidão Muito bonito Muito bonito Essas fitas coloridas Eles estão decorando Eu vi que eles estavam Decorando ali ainda Botando aqueles corações Estão trabalhando ainda Ali dentro também Estão montando as barracas Ali dentro também Entendeu Aqui não vai ficar as bandeiras As tochas Tem muita coisa Você tem que vir conhecer por aqui A praça Estava um pouquinho chuvosa Estava um pouquinho caindo A garuazinha Porque é pra ser Uma semana chuvosa Uma semana de chuva Por aqui Então Por isso que está assim Quieta Mais calminho Então O folclore Vai chegar já Molhado Né Vai chegar com chuva Mas É normal Porque é tempo de chuva Né É tempo de chover Então Você vai chegar aqui Vai ter apresentações aqui Que você vai estar Ali embaixo da rua coberta E vai estar chovendo aqui fora Tá Ficar normal Fica tranquilo Olha essas Tulipas Que bonito Essas flores São tulipas Aquelas lá A branca Essa rosa Aquela lá A branca Tem uma foto no Instagram Dessa planta aqui Muito bonita Tá E lá na frente Tem As cerejeiras Japonesas Chinesas Não sei Mas é muito bonito Também Que está florida Tem cantos Que tem vários Delas Que fica muito Bonita Essa planta Quando eu tiver Olha o labirinto Ali também Tá parada Não tem ninguém Olha E tem um café Um pessoal Cearense Gente boa demais Olha o labirinto Como é que está Verdinho 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 E essa planta aqui Que eu falo Que é a cerejeira Olha que bonito Olha que bonito Essa árvore Ela cai toda a folha Cai toda a folha Toda a folha mesmo E fica só As flores Quando ela tem folha Ela não tem flor E quando ela tem flor Ela não tem folhas Cai tudo Ela fica toda Rosinha E tem muita Tem muita Muitas dessas Espalhadas pela cidade E tem muita gente Lá no meu sogro Tinha um pé Dela Tinha dois pés Aí agora Só tem um Agora só tem um pé Mas tinha dois E era bonitão assim Muito lindo Muito lindo mesmo Muito lindo E aí está ficando bonito Também meu amigo Está ficando muito bonito Os pessoal estão Estão trabalhando Nessa praça Essa rua coberta Vai estar lotada Nos decorrer do dia Então Fica de olho aí Na telinha Já que você Você que não pode vir E você que está chegando Novo no canal Se inscreve no canal Para não perder As nossas aventuras Aqui por Nova Petrópolis E pelo Rio Grande do Sul É isso aí gurizada Essa ração Deu uma limpada Deu uma sumida Porque eu acho Que é para chover Então ela vai embora Quando está vindo chuva Ela vai embora Então Forte abraço Fica com Deus Fica com essa imagem bonita Da nossa praça Sendo toda enfeitada Fica com essa imagem bonita Da nossa praça Ficando toda enfeitada Toda bonita Por folclore 50 anos de folclore Amanhã já começa E vai-se embora Forte abraço Fica com Deus Se inscreve no canal Deixe seu comentário Seu like aí Para fortalecer o canal Obrigado a todo mundo Que está com a gente aí Valeu gurizada E você que é novo Não se esquece De se inscrever no canal Para você não perder nada Valeu E qualquer dúvida Instagram da meuceará Está lá à disposição Para atender vocês Forte abraço Fica com Deus E até a próxima Se Deus quiser Abraço a todo mundo Valeu gurizada E até a próxima